Oi, gente! Hoje eu tô aqui para ensinar a fazer a trança espinha de peixe. É muito fácil, gente. Primeira coisa, precisar de mais coisa. De um, de dois, é que eu gosto. Então, vamos começar, gente. E vem comigo, filha, Jennifer, almoçada. Então, gente, a primeira coisa, a gente vai ter que enchar bem o cabelo. Depois, eu só vou ver o lado, porque eu não sei quem vai querer. Vou usar uma colinha assim, assim, assim. Não sei. Isso aqui eu vou fazer para o lado, ó, gente. A gente pega todo o cabelo, bota para o lado. Pega uma xuxinha que eu mostrei. Ó, para quem ainda não sabe que tá... Agora que vai aprender a fazer, precisa de botar uma borrachinha, mas eu só vou botar para vocês, só para vocês verem. Daí, a gente vai pegar, vamos dividir duas mechas. Vamos pegar uma mechinha aqui detrás, segurar aqui. Vou pegar outra mechinha daqui detrás. E aí, vai fazer até o final, assim. É, você escolhe o que fazer até o final, até aqui, não sei. A gente vai fazer outro vídeo mostrando como fazer o turbante da Isabel. Um, que é só... Que não é aberto em cima da cabeça e outro... Que é, quer dizer, que é aberto e outro que é todo fechado na cabeça. Gente... Vou fazer na pele... E quem tem o cabelo grande, gente, demora muito fazer a trance. Uma cabela pequena, por isso que não demora. Ai, gente... Deu para ver? Daí, eu queria fazer até aqui... E aí, você vai abrindo assim, que eu acho que fica mais bonito. Gente... Daí, você... Pra gente ver aqui... Daí, você tá... Tá certo. Então, gente... O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, clique e gostei. Inscreva no canal. O nome do meu canal é Jennifer Almanza. Gente... Ai, também tem o canal da minha irmãzinha. Ela vai fazer um canal, gente. O nome dela é Isabelle. Eu vou ser Isabelle Almanza. O canal dela, tá, gente? Então, um beijão pra todos.